Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres do Tinder e afins Se você tá de boa, uma conversa boa, um cinema, um botequim E se tiveres renda, vê se desacquenda de lugar chinfrim Nem vá tirando a calça, nem promessa falsa e nem nada de sumir E eu ficarei à vontade, direi as verdades, não apague a luz E não vá ficar vaidoso depois, e ainda pior no Face incluís Mas na manhã seguinte, depois de dar vinte, te afasta de mim Pois já não vales nada, és conversa passada Lá embaixo no WhatsApp da Tim Lá embaixo no WhatsApp da Tim